Razia? Má digestão? Vem comigo que eu vou te explicar tudo sobre esse sintoma que eu tenho certeza que pelo menos uma vez na vida você teve. E maneiras pra evitar. Oi, tudo bem? Pra quem é novo no canal, meu nome é Tani Elia, sou médica, cirurgia geral e cirurgia do aparelho digestivo. E antes de começar, eu queria te pedir pra dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. A grande maioria das pessoas sabem o que é azia, mas a doença do refluxo, que é o nome técnico desse problema, traz alguns outros sintomas que nem todo mundo relaciona a mesma doença, como por exemplo dor no peito, tosse até asma, voz rouca, pigarro, sensação de bola na garganta, amargor, feridas na boca e até mau alho. Quando comemos, o alimento desce por um cano chamado esôfago, local do problema do vídeo de hoje. que empurra o alimento através de contrações sincronizadas até o estômago. Logo antes de chegar no estômago, existe uma porta, que se chama esfínter esofágico inferior, que se abre apenas pro alimento descer e logo se fecha, impedindo que o alimento volte a subir. Quando a comida chega no estômago, ela se mistura com o suco gástrico, que começa a desmanchar os alimentos para que depois ele seja absorvido pelo intestino. Você já deve ter ouvido falar que o suco gástrico é ácido, ou seja, ele machuca em contato com algumas superfícies. O estômago, em situações normais, tem uma proteção natural contra esse líquido. Já o esôfago tem como única proteção essa porta, que impede que esse líquido volte a subir. Em algumas situações, essa porta acaba não conseguindo impedir que esse líquido volte a subir pro esôfago. Isso acontece porque essa porta fica abrindo e fechando, mesmo sem a ingestão de alimentos. Em alguns casos, essa porta nunca se fecha, como por exemplo, em pessoas que têm hérnia de hiato. Existem várias atitudes que você já pode tomar mesmo antes de procurar um médico. Perder peso, especialmente se você estiver acima do peso. E aqui um detalhe importante, qualquer perda, mesmo que não seja ideal, já ajuda bastante no controle dos sintomas. Evitar comer grandes quantidades, comer pequenas porções várias vezes ao dia, parar de fumar, evitar bebida alcoólica e bebidas gaseificadas, como refrigerantes. Reduzir ou suspender alguns tipos de alimentos, como comidas gordurosas, cafés e chás que possuem cafeína, como chá preto. Comidas muito temperadas, especialmente as apimentadas. Chocolates e doces em excesso. E chimarrão, para quem mora no Rio Grande do Sul, especialmente. Evitar comida muito pesada à noite antes de dormir. Esperar duas a três horas para deitar. E elevar a cabeceira da cama, especialmente se você tiver muitos sintomas noturnos. Todas essas medidas agem, evitando que pelo menos um desses dois mecanismos que causam o refluxo aconteça. O aumento da pressão dentro do estômago. E as aberturas impróprias dessa porta entre o esôfago e o estômago. Nem todos os pacientes respondem apenas com essas recomendações. E muitos precisam usar medicação. Mas daí, nesse caso, eu sugiro que tu procure um médico e não se automedique. Em alguns casos, o médico pode achar necessário a realização de um exame chamado endoscopia digestiva. Ele nada mais é do que uma mangueirinha com uma câmera na ponta. Em que pode ser visto por dentro o esôfago e o estômago. E avaliar se tem alguma outra coisa além do refluxo. E que precisa de algum tratamento diferente. A maioria das vezes, esse problema de saúde é resolvido com a medicação. E com as medidas que a gente já conversou antes. Com o tempo, a medicação pode ser suspensa. E o paciente tem que fazer somente o controle de dieta. Geralmente, os sintomas voltam a acontecer em algum período da vida. E aí, pode ser necessário o retorno da medicação. Algumas pessoas não conseguem suspender a medicação. Porque os sintomas não vão embora. Para algumas dessas pessoas, pode ser indicada uma cirurgia que se chama fundoplicatura. Que nada mais é do que, com o próprio estômago, fazer um mecanismo artificial. Para que se mantenha a porta fechada por mais tempo. Então, gostou do assunto do vídeo? Conhece alguém que precisa ver esse vídeo? Compartilha nos seus grupos de WhatsApp. Se tiver alguma sugestão para novos vídeos, deixa aqui nos comentários. Eu fico por aqui. Até a próxima. Um abraço e tchau.